Em 2022, eu lancei meu primeiro disco, se chama O Amor Mágico. É um disco de pop rock, tem os blues, tem umas coisas mais pesadas também. Mas é um disco bem protagonista. É um disco pra show. Protagonista no sentido de ser o foco. E agora eu vou lançar um outro disco, chamado O Fantástico Mundo do Sonho. E ele, na verdade, tem muitas utilidades. Você pode botar com uma música de fundo, ou também pode escutar prestando atenção. Porque é um disco muito profundo. Essa coisa de não ser protagonista, não é no sentido de que não tem significado. Mas que não necessariamente você precisa ouvir com atenção pra aproveitar. Não ouvir com atenção é basicamente tornar uma música de fundo. Mas porque é uma música de fundo, não quer dizer que você não possa adentrar naquele mundo. Não quer dizer que você não possa cair de cabeça no mundo do solo. E foi tudo gravado em casa por mim. E é como se fosse um álbum de foto com memória. Com falas dos meus pais, dos meus avós. Minha mocada. Tem meu cachorrinho também. Tem pensamentos meus. Tem coisas muito importantes pra mim. E por isso eu considero também um álbum. Só que ao invés de ser de foto, é de áudio. E da mesma forma que eu botei o meu coração nesse disco, eu espero que ele alcance o coração de vocês também. Se torne uma coisa muito especial. Porque é provavelmente a coisa mais bonita que eu já fiz. E ele é um álbum que cabe em qualquer ocasião. Você pode ouvir ele pra pensar. Tentar ganhar novas perspectivas aí da vida. Você pode ouvir ele pra estudar, pra dormir. Ou pra uma viagem. Por exemplo, pra usar de trilha sonora. Ele é basicamente uma trilha sonora. Da minha vida. E vocês podem tornar de vocês também. Então, não esqueçam de que dia 25 de dezembro de 2023, o presente de Natal vai ser de mim pra vocês.